A notícia que eu vou passar para vocês agora me foi transmitida há pouco por um companheiro que estava na Arena Cuiabá, Arena Pantanal. Depois de terminado o jogo, quando o Neymar foi saindo do gramado que levou aquele saco de pipoca, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo, e que não deveria trazer a gente para esse lugar, para se assujeitar a essas coisas, ser agredido pelo público, enfim, o Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Contornaram, agarraram na hora, seguraram, aí ele ameaçou, eu não vou a Montevidéu, contornaram também. Só quem fez as imagens foi a TV Globo, mas como tem os direitos de transmissão dos jogos da seleção, fizeram pedido, abafaram o caso e o Neymar continua. Ou seja, o Neymar não jogou nada, quis tomar o apito para apetar o jogo, agora quer escolher os lugares onde a seleção vai jogar, e a CBF escolheu o Cuiabá para atender um pedido do presidente da Federação de Mato Grosso, porque também é eleitor para eleger o presidente da CBF. Neymar, se fosse outro presidente da CBF, outro treinador e não interino Fernando Diniz, não seria mais convocado. Tenho certeza disso. E vocês não vão ver essa notícia em lugar nenhum, porque quem me passou testemunhou descendo o túnel naquele momento. Não vou dar a fonte, porque essa fonte que me passou a informação me pediu sigilo total. Mas estou transmitindo para vocês. Neymar xingou o presidente da CBF, acusando-o por ter escolhido o Cuiabá, aquele local onde levou um saco de pipoca na cabeça. Neymar, você está devendo, hein? E aí E aí E aí E aí